Música Então galera Vamos que vamos aí finalizando o dia, tá bom meu povo? Foram comendo aqui a pressão na alta, viu? Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis E vai ficar Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, tenho que possuir além do que mirar seus olhos Além de transpirar seus pontos Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percolhe com a sua boca Mas sorrida é só uma ideia boa É só uma ideia boa Finalizando aí com as 240, 250 carradinhas Vai ser na média do dia, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tá acabando Tchau, tá bom, tá bom Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, tenho que possuir além do que mirar seus olhos Além de transpirar seus olhos Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Alô, galera Capixá, lavoura aqui Rando, Joseph Tá com Deus, meu povo Bom final de semana Boa sexta-feira Pra que se não chover O coro vai comer de novo aí Aprenda mais um final de semana aí, tá bom? Tudo bem Tudo bem Sempre a você me usa o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem Sempre a você me usa o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua crema Mas eu sou o amor da sua crema Tudo bem Cante F&M Eu não consigo mais olhar pra gente Enxergar a nossa razão Acho que é o nosso caminho Vamos pela contramão Você vive pra um lugar de jeito A minha essência natural E eu vivo distante dos seus detentos E se a gente já é normal Deu ser que a gente já está mal Tchau